Bom dia, meu amor, qualquer manhã fica melhor quando acordo e vejo seu sorriso. Você é mais do que algum dia eu poderia pedir, imaginar e sonhar. Desde o amanhecer até o pôr do sol, você estará em cada pensamento meu. Eu, somos apaixonados e isso é tudo que eu preciso para ser feliz. Ter você ao meu lado é ter a certeza que não há melhor forma de começar o dia. Bom dia, meu anjo. Tenha um lindo dia. Receba o meu beijo de bom dia do seu mineirinho apaixonado. Se inscreva no canal.